Boa tarde galera, Rodrigo para mais um vídeo de convivência, HB20 1.0 aspirado versão Evolution 2022 na estrada aqui, voltando de Cabreúva, ainda nas segundas impressões, vamos dizer assim, em relação ao carro na estrada o comportamento dele é exemplar, uma boa suspensão, suspensão um pouco mais firme lembra a suspensão de carro esportivo assim, e dá uma segurança boa nesses pisos aqui mais lisos andei também por pisos esburacados aqui, nessas estradinhas vicinais de Cabreúva e ele foi bem também sem grandes problemas com impacto nos buracos, a suspensão amorteceu bem, os bancos são firmes e o carrinho está indo bem aqui, só o consumo, 9.8 km por litro de álcool, porque estou andando realmente pisando, pisando bastante, e ele tem uma disposição bem grande, bem boa para um carro 1.0 aspirado de 80 cavalos, e vamos aqui com boa visibilidade, bom grip, pneus Michelin, eu vi agora quando eu parei para almoçar e vi que ele tem pneus Michelin, e gostei bastante de saber disso, porque a Hyundai preocupou em colocar um bom jogo de pneus no carro também. A versão 2022 tem poucas diferenças em relação a 2021, não havia testado nenhum HB20 ainda, pelo menos não da versão hatch, só a versão sedan que nós testamos no canal, que era ano 2019, modelo 2020, os primeiros bagres que vieram em produção, e lá já tínhamos aproximadamente quase 50 mil km rodados, partimos dos 40 mil que acredito eu e terminamos o teste com 44 ou 45, aqui começamos o teste com 2 mil, pouco mais de 2 mil km, e já estamos com 2.320 km, andando bem aqui, bem tranquilo, um carro bem confortável na estrada, painel bonito também, painel bem reto, dá uma impressão de amplitude da cabine também boa, e aí agora que ele viu que eu estou atrás dele, eu estou de terceiro, estou de quinto, joguei quarto, e nesses momentos aqui que você lembra que você está com o carro 1.0, para dar aquela retomadinha aqui na subida, mas nada que incomode, eu realmente gosto de andar com o carro 1.0 na estrada, que o motor está sempre cheio assim, ainda mais nessas estradinhas aqui, de mão, de via de mão única, né, a mão de contrada está depois da grama do lado esquerdo, né, esqueci que tinha o limpador traseiro, pessoal, vou ligar o limpador traseiro aqui para limpar um pouco lá atrás, porque ele está bem sujo, mas vamos abaixar o banco aqui, para mostrar um pouco mais do cockpit, para vocês, achei que mesmo na posição bem embaixo do banco, eu fico alto no carro, não estou conseguindo mostrar para vocês o cockpit direito, mas eu tenho 1.85, estou me sentindo alto, mesmo na posição mais baixa do banco, em relação ao HB20 anterior, vocês sabem bem que o HB20 da geração anterior, ele tinha o cockpit inteiro um pouco mais elevado então a pessoa ficava mais afundada dentro do carro, aqui o modo de dirigir é mais trivial, vamos dizer assim o painel é baixo, a linha de cintura do carro parece ser um pouco mais baixa, mais baixa também, então você tem uma boa visibilidade aqui, é fácil encontrar uma boa posição de dirigir também no carro comecei a andar mais devagar um pouco, a média de consumo já começou a melhorar realmente eu vinha pisando bastante, o próximo vídeo vai ser o vídeo do consumo rodoviário com álcool, na verdade, e depois consumo rodoviário com gasolina na verdade o que eu vou fazer primeiro, pessoal, com gasolina, que é o que tem pedido mais e depois eu faço com álcool mais para frente, até porque eu vou abastecer com gasolina ele vai, não é tão rápido para gastar o tanque, demora para gastar o tanque até mais num carro econômico como esse aqui, pelo menos via de regra, via de regra bem econômico vamos pegar o acesso ali para a rodovia Bandeirantes e vamos de HB20 um conforto só aqui, bem confortável realmente como eu falei, sinto pouca interferência, sinto pouca interferência de ventos laterais, de balanços excessivos na carroceria isso aqui não sinto realmente, sinto o carro bem grudado no chão talvez um pouquinho mais de maciez na suspensão, deixaria o carro ainda mais confortável talvez um pouco mais macio aqui, deixaria o carro mais agradável para todo mundo ainda não vi no banco de trás como é que é, como é que é a sensação aqui no banco de trás mas aqui na frente a situação, o conforto é bom o volante tem uma boa empunhadura também e tudo vai bem por aqui, tudo vai muito bem por aqui acessando a alça de acesso aqui acessando a alça de acesso hein pessoal acessando a rodovia dos Bandeirantes por essa alça aqui dessa estradinha vicinal tempo bem nublado porém a chuva não está muito forte assim não pegamos chuvas, é uma chuva muito forte até agora vou, a distância é pequena até São Paulo não vamos ter muitos problemas aqui para chegar lá vai ser uma viagem calma aqui estou em quinta marcha mesmo, estou na pista da direita vamos acessar vagarosamente aqui trocando de faixa bem devagar costumo dizer sempre isso uma questão muito importante, trocar de faixa devagar você acha que está enxergando tudo mas alguém pode ser que não esteja te vendo e vice-versa tem um bom isolamento acústico da cabine em relação ao mundo lá fora o caminhão estava fazendo bastante barulho aqui mas nem escutamos aqui dentro do carro ar-condicionado na posição 1 gelando aqui dentro como todo HB20 desde os primeiros lá que saíram esqueci que eu estou em uma rodovia 120, vamos manter 120 km por hora aqui tentar manter, né? radares de operação por toda a rodovia e os carros estão em baixa velocidade também vamos ver se eu consigo tem um up TSI, pessoal não up, não sei se é TSI porque ele está grudado em mim onde eu vou agora que ele resolveu me ultrapassar onde eu ia, ele ia é um up é TSI mesmo é, até 100 km por hora 100 reais eu ia falar até 100 km por hora ele vai bem aqui é... ele vai bem sabe por que eu falei 100 reais, pessoal? porque eu parei para comprar um negócio ali a única vez que eu saquei dinheiro na vida foi para viajar para cá aí eu saquei ali dinheiro fui pagar um peixe que eu comi ali a mulher falou eu prefiro dinheiro moço, eu abri eu tinha 100 reais acho que eu nunca tinha visto uma nota de 100 reais na vida ela falou eu prefiro dinheiro porque eu também nunca vi essa nota na vida e aí a 100 km por hora entre 100 e 110 parece que ele faz mais barulho do que a 130 e 140 acreditem dá uma ressonância um pouco maior aqui dentro quem conhece agrobóis? o termo agrobói é engraçado mas eu nunca me importei com isso, pessoal eu falo às vezes brincando mas não me importo com nada dessas coisas eu lembro que passei aqui com o Polo várias vezes a 120 km por hora o ruído do motor era bem inferior a esse do Argo era muito maior vem um passatão ali pelo retrovisor abrindo para a direita lá porque aqui da esquerda ninguém sai olha lá o cara não sai da esquerda ah, tinha um Uno, eu acho segurando o trânsito ajudem a olhar para mim se tem carro pela direita não dá para ver pela câmera, né? mas eu não consigo ter essa visão que vocês têm aí agora a Maroc resolveu pisar olha que nuvem densa ali em cima e observa como o carro vai bem aqui é o chão radar não me recordo agora foi bom, só para mostrar mais um pouquinho para vocês do vídeo de hoje de como é que o comportamento do HB20 na estrada está indo bem aqui e vamos nessa meus amigos e irmãos de caminhada mais um vídeo de hoje agradeço muito a audiência deixa de se inscrever no canal deixar aquele like até nossas próximas histórias fui e aí e aí e aí Obrigado.